A chuva cai A sua mãe está cansada de tanto chamar Vai chorar, vai chorar O menino teimoso vai ter que apanhar, viu? Vai chorar, vai chorar O menino teimoso vai ter que apanhar, viu? A chuva cai e o menino teimoso da chuva não sai A chuva cai e o menino teimoso da chuva não sai Menino, melhor que você faz entrar Oh, menino, melhor que você faz entrar A sua mãe está cansada de tanto chamar A sua mãe está cansada de tanto chamar Vai chorar, vai chorar O menino teimoso vai ter que apanhar, viu? Vai chorar, vai chorar O menino teimoso vai ter que apanhar, viu? O menino teimoso vai ter que apanhar, viu? O menino teimoso vai ter que apanhar, viu?